A maior parte das instituições de ensino, elas organizam seus currículos de uma maneira seriada, que é o que eu vou chamar aqui de currículo tradicional. Isso não apenas as faculdades e universidades, mas essa organização curricular seriada, ela vem desde a educação infantil e, em geral, vai até a pós-graduação. Mas ele não é a única maneira pela qual a gente pode organizar um curso. O Uniítalo é uma instituição inovadora e a gente inova de diferentes maneiras. E uma das formas em que nós também fazemos a inovação é na forma de organizar o currículo dos alunos. Então, ao invés de fazer essa organização seriada tradicional, que é comum na maior parte das escolas, faculdades e universidades, nós organizamos o nosso currículo de maneira modular, ao invés de ser um currículo seriado. No currículo modular, os conhecimentos são agrupados dentro das disciplinas e as disciplinas são agrupadas dentro de cada módulo, de maneira que cada módulo é como se fosse um mini curso dentro do curso maior. Isso faz com que o aluno possa percorrer diferentes itinerários dentro daquele curso. Essa forma inovadora de organizar o currículo traz uma série de vantagens. Uma delas é que vários desses módulos, eles dão aos alunos certificados parciais ao longo do curso. E esses certificados podem ajudar você, aluno, a conquistar um emprego já naquela área em que você está estudando, no meio do seu curso. Uma outra vantagem também do currículo modular é que a gente faz junções de diferentes cursos e de diferentes turmas ao longo desse percurso. Isso faz com que ao longo do seu curso você aumente o seu network, você conheça muito mais gente. Uma outra vantagem dessa organização curricular é que como cada módulo trata de um tema específico, ele tem uma certa terminalidade, nesse módulo as disciplinas elas se relacionam entre si. É muito melhor para você, aluno, conseguir entender o significado daquilo que você está aprendendo e ter uma aplicabilidade prática num projeto interdisciplinar dentro daquele módulo. Então, neste exemplo aqui, nós estamos vendo o curso de administração. Cada quadradinho é um módulo e, como nós já dissemos, eles agrupam determinados conhecimentos relacionados com o tema principal daquele módulo. Então, você vai perceber aí que no primeiro nível temos dois quadradinhos vermelhos aqui. Um é o módulo de fundamentos da administração, o outro é o módulo ambiente empresarial. Então, o aluno, quando ele entra no curso, ele pode começar tanto por um como por outro. Aí ele precisa cursar necessariamente esses dois, mas que podem ser cursados em qualquer ordem, para passar para o nível seguinte. É onde tem esses quatro quadradinhos verdes. Também aqui, cada um desses quadrados equivale a um módulo. Então, o aluno tem o módulo de gestão de operações e logística, gestão de pessoas, comércio exterior, marketing e promoção de vendas. E ele pode cursar qualquer um desses módulos em qualquer ordem, desde que ele já tenha feito os outros dois módulos do nível anterior, aqueles dois quadradinhos vermelhos lá de cima. E, uma vez tendo cursado esses quatro módulos aqui desse segundo nível, aí ele pode passar para o nível seguinte e cursar qualquer um dos dois módulos subsequentes, ou de gestão financeira e orçamentária, ou de gestão estratégica. Essa mesma lógica, ela vale para os demais cursos da instituição. Então, assim como aquele exemplo que eu dei do curso de administração, aqui é uma arquitetura curricular baseada na mesma lógica, só que para um curso de menor duração, um curso de marketing que tem apenas dois anos de duração. No caso desse exemplo aqui, são dois módulos de entrada. Então, o aluno pode começar pelo módulo de gestão de negócios, ou ele pode iniciar o curso pelo módulo de estratégias e planos de marketing. Uma vez feito esses dois módulos, que podem ser cursados em qualquer ordem, aí ele está apto a passar para o nível seguinte e, no nível seguinte, ele tem mais dois módulos ainda a cursar, que também podem ser feitos em qualquer ordem. Ele pode fazer, antes, canais de distribuição, ou ele pode fazer, num primeiro momento, gestão de produto e análise de mercado. Vale ressaltar que, nessa estrutura curricular, alguns desses módulos, eles podem ser comuns a mais de um curso. Então, nesse exemplo aqui que estamos mostrando de marketing, esse módulo de gestão de negócios, ele faz parte de vários outros cursos da área de gestão. Ele está presente também no curso de RH, no curso de logística, no curso de processos gerenciais. Então, quando você estiver cursando esse módulo, você pode ter alguns alunos que já cursaram um outro semestre, ou você pode ter também alguns alunos de outro curso, caso aquele módulo seja comum a mais de um curso. Já houve um tempo em que os cursos eram estruturados para que as pessoas pudessem acumular conhecimento. Hoje, a gente não precisa mais de acumuladores de conhecimento. A gente tem computadores que acumulam os dados para a gente. Mas o mundo precisa de pessoas competentes, de profissionais competentes. E nós acreditamos que essa estrutura curricular é a mais adequada para desenvolver competências em você.